O Senhor também não é nome próprio, é um título. Aonde está na escritura a palavra Senhor com maiúsculo, ali é o nome do Eterno que está oculto para os povos. Sempre foi. Está entendendo? Quando eu digo no nome de Aldo Vilela, eu estou dizendo o nome da personalidade. Quando eu digo no nome do Senhor, eu não estou dizendo o nome de ninguém. Manda mais, Senhor. Me abençoa, Senhor. O Senhor é Baal. O Senhor é Baal. É isso aqui, ó. Agora, esses caras pegam o nome de Senhor. Não está fora, está morto. Olha aqui quem é Senhor. Vou botar aí para mostrar bem claro. Olha aqui, ó. No hebraico, a palavra em título Senhor refere-se à tradução do nome Baal. O ídolo adorado pelos cananeiros lá em Canaã. Era o filho de El. E também o ídolo Bel, adorado pelos babilônicos. E o ídolo Adonis, da fertilidade masculina, também babilônico, onde originou a palavra hebraica do aramaico Adonai, que significa meu Senhor. Então é uma blasfêmia muito grande. No grego, a palavra Senhor significa Kyrios. Kyrios. Que quer dizer Senhor. E era adorado o Kyrios de Roma, o imperador Nero. E era adorado o Hélio, o ídolo Sol. Era o Kyrios de Roma. Da Grécia, né? E de Roma. E no latim, a palavra Senhor refere-se a isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante para as pessoas que nos assistem agora. Senhor, no latim, ó. Sen significa seis. Confere. Seis. É o masculino de Sena. Ok. Oro significa repetições no latim. Ok. Também deriva do ídolo Ores, que era o ídolo adorado pelos egípcios. É. Tá? Exemplo. Senhor significa de seis em seis em seis. Todo mundo conhece que meia, meia, meia é o nome da bêbrica. É a besta-fera. Então, Senhor é um título blasfêmico e não se pode falar o nome do Eterno usando essa palavra maldita. Então, quando eu digo Senhor Jesus, eu estou dizendo a besta-fera Jesus. Não, você está dizendo, olha, dois ídolos nos nomes. O ídolo Baal e o ídolo Esos em Jesus. É complicado. O ídolo Esos em Jesus.